O plenário do Supremo Tribunal Federal volta a analisar nesta tarde a questão de ordem que discute o processamento da denúncia oferecida pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente da República, Michel Temer. A questão será levada ao plenário por decisão do ministro Edson Fachin. Os ministros vão discutir o pedido da defesa do presidente da República sobre a suspensão do envio da denúncia à Câmara, tendo em vista a possibilidade de rescisão do acordo de colaboração premiada celebrado com os integrantes do grupo JIF. E a repórter Evne Araújo ao vivo tem mais informações para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Erika, boa tarde. O assunto começou a ser analisado pelo plenário na semana passada. Na ocasião, apenas a Procuradoria-Geral da República se manifestou. Nesta tarde, o primeiro a votar é o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato aqui no Supremo. No pedido, a defesa do presidente Michel Temer quer que a denúncia contra ele seja suspensa até que o STF decida sobre a validade ou não das provas apresentadas pelos executivos da JIF, cujo conteúdo integra a acusação contra Temer. Os delatores, Joesley Batista e Ricardo Saldi, a suspeita é que eles tenham omitido informações nesse acordo, Erika. A gente vai ver agora uma reportagem sobre isso. Os executivos Joesley Batista e Ricardo Saldi foram presos preventivamente na semana passada por determinação do ministro Edson Fachin. Para o relator da Lava Jato no Supremo, se os dois permanecessem em liberdade, poderiam voltar a ocultar parte das evidências que se comprometeram a entregar às autoridades. O acordo de colaboração premiada de Joesley Saldi foi colocado à prova após a divulgação de áudio, onde a dupla afirma que o ex-procurador da República, Marcelo Miller, atuou na confecção de propostas de colaboração para o acordo que viria a ser fechado entre eles e o Ministério Público Federal. Diante disso, a Justiça Federal em Brasília decidiu suspender a homologação do acordo de leniência do grupo JIF no âmbito criminal, o que impede a adesão de novas pessoas ligadas à empresa para se beneficiarem dos efeitos penais. A suspensão vale até que o Supremo Tribunal Federal decida sobre a validade do acordo. Vale lembrar que ontem o ministro Edson Fachin negou um outro pedido feito pela defesa do presidente Michel Temer. Dessa vez, em relação ao retorno dessa denúncia à Procuradoria-Geral da República. No despacho, Fachin disse que o assunto já começou a ser discutido e que não há necessidade desse retorno. Nesta edição, vamos mostrar mais informações sobre a pauta do plenário de hoje. Érica. Obrigada, Éfni. Instituída desde 1950, a gratuidade da Justiça foi confirmada pela Constituição de 1988 e também incorporada ao novo Código de Processo Civil, em vigor desde março do ano passado. São as defensorias públicas da União e estaduais que oferecem assistência jurídica integral e gratuita às pessoas em situação de vulnerabilidade. Os critérios para ter direito ao atendimento variam, mas, em geral, são observados aspectos como a renda familiar limitada a três salários mínimos, o valor do imóvel, caso a família tenha um, e aplicações financeiras, se existirem. As pessoas que estão muito à margem da sociedade com seus direitos violados, elas costumam ter acesso à defensoria sem que se questione essa questão financeira. Então, por exemplo, a pessoa privada de liberdade, a mulher em situação de violência doméstica, questão indígena, quilombola, pessoa em situação de rua, que é um público que a gente atende bastante também, eles têm atendimento garantido na defensoria pública por estarem em uma situação de vulnerabilidade de direitos muito grande. Em relação ao preso, se depois o juiz constatar que ele tem condições de arcar com o advogado, o juiz poderá arbitrar um valor que será destinado ao fundo da defensoria pública e revertido para os serviços à população. Em 2016, as defensorias estaduais fizeram 10 milhões de atendimentos em todo o país. A maior demanda, segundo os defensores, são casos de família envolvendo crianças, adolescentes, violência doméstica e criminal. Na saúde, foram quase 600 mil atendimentos, na maioria deles, pedidos de leitos e medicamentos. A gente tem uma atuação judicial, mas também extrajudicial, que a gente consegue resolver muita questão sem precisar levar para o judiciário. Eu sou defensora no Paraná, eu coordenava o setor de mediação lá e 70% das demandas que chegavam a gente conseguia resolver sem precisar ajuizar uma ação. É uma vantagem que repercute em economia e celeridade, tanto para as partes quanto para o próprio executivo, para o Estado. Bom, e para falar conosco sobre esse tema, está aqui a defensora pública federal, Michele Leite de Souza Santos. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Erika. Bom, vamos fazer uma distinção, antes da gente começar propriamente a falar, da diferença da justiça gratuita para assistência jurídica gratuita. Qual a diferença? A justiça gratuita é um benefício processual. No bojo de cada processo, a pessoa declara que não tem condições de arcar com as custas daquele processo e emolumentos e todas aquelas despesas decorrentes do processo. E o juiz, uma vez concedendo uma questão por mera declaração, a pessoa fica dispensada do pagamento dessas custas. A assistência jurídica é uma assistência ampla, envolve orientação jurídica, o manejo de ações. Então, ela é bastante ampla e é justamente traduzida no serviço prestado pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública representa esse serviço aí, né? Em quais casos o cidadão mais procura a Defensoria e tem essa assistência gratuita? Quais são os casos recorrentes? Primeiramente, é importante esclarecer que existe uma diferença, uma divisão na nossa justiça. A nossa justiça é dividida em dois grandes ramos, que é a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Aqueles conflitos, aquelas questões que foram resolvidas pela Justiça Estadual são de atribuição da Defensoria dos Estados. A Defensoria Federal, ela se limita a atuar nas causas federais, que é a Justiça Federal comum e as Justiças Federais especializadas, trabalhista, eleitoral e Justiça Militar. Então, qualquer questão envolvendo o Poder Executivo, órgãos de administração direta, fundações, autarquia de administração indireta, forças armadas, caixa econômica e correio, que são empresas públicas federais, é que entra a atuação da Defensoria Pública. Esclarecendo que, por ser um serviço bastante amplo, essa assistência jurídica integral e gratuita, ela envolve a orientação, uma fase extrajudicial, em que o defensor deve esgotar a possibilidade de conciliação e, muitas vezes, nós conseguimos sequer recorrer ao Poder Judiciário. E aí, uma vez, não obtida essa conciliação, não obtida essa resolução, o defensor ingressa em juízo e acompanha essa ação em todos os graus, inclusive chegando aos tribunais superiores e ao Supremo. Se o cidadão necessitar de um atendimento urgente, por exemplo, ele pode procurar a Defensoria Pública da União? Sim, ele pode procurar a Defensoria Pública da União com essa documentação. A documentação tem que estar realmente bem instruída. Se for um caso de saúde, os casos de saúde são os mais recorrentes, que realmente, às vezes, o cidadão está com risco de morte, a família comparece, munida dos documentos pessoais e relatório médico, documentação imprescindível. E, se for no horário do expediente, o defensor é imediatamente acionado. Não sendo no horário do expediente, o cidadão, ele deve ligar para o telefone do plantão ou se dirigir à sede. E como é que ele pode obter esses dados? No site www.dpu.def.br e na aba contatos. E lá tem todos os telefones de contato, horário de expediente, telefone do plantão, para que o cidadão possa ter acesso a esse serviço. Em qualquer momento do dia. Sim, em todas as unidades da Defensoria Pública. E a Defensoria Pública atende apenas o cidadão, pessoa física, sim, ou atende pessoa jurídica também? A regra é atendimento de pessoa física, que é uma pessoa natural. Mas, em alguns casos, excepcionalmente, a Defensoria regulamentou, por meio do Conselho Superior, que é o órgão normativo, a possibilidade de atender pessoa jurídica. Que é quando aquela pessoa jurídica não tem fins lucrativos e os fins, as finalidades coincidem com a própria Defensoria Pública, que é uma finalidade social. Então, a Defensoria presta assistência nesses casos ou então quando aquele sócio representante também está numa condição de hipossuficiência e recorre aos nossos serviços. Então, ele também, embora seja empresário, embora seja sócio de empresa, ele pode obter essa assistência. A Defensoria Pública, ela pode atender causas coletivas, por exemplo, ou só o cidadão com uma causa particular dele? Sim, a Defensoria pode atender individualmente e na forma coletiva, pode atender comunidades, inclusive representantes dessa comunidade podem se dirigir à Defensoria e pedir o atendimento coletivo. Ou mesmo pode partir de iniciativa do defensor, que verificando uma demanda recorrente, vou dar um exemplo, a falta de um medicamento, atinge uma população inteira. Então, quando ele verifica essa falta de medicamento, essa falta desse tratamento, ele pode manejar uma ação extrajudicial ou judicial que vai atingir toda uma coletividade. Um exemplo disso também é quando a Defensoria, às vezes a juíza, a Defensoria Pública da União, ações visando alguma correção de FGTS, que abrange, inclusive, todo o território nacional, um tipo de atuação que envolve milhões, milhares, centenas de pessoas. Então, isso acontece bastante. E também tem uma atuação da Defensoria que ela já é voltada a coletividades para grupos vulneráveis, que chamamos de grupos de hiper-vulnerabilidade. São a população em situação de rua, catadores, comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, presos. Então, já existe uma política pública dentro da Defensoria para atender e prestar assistência direcionada a esses grupos. Um trabalho de grande importância. Com certeza, obrigada pela sua participação. Eu conversei com Michele Leite de Souza Santos, que é defensora pública federal, e conversou com a gente a respeito do trabalho da Defensoria Pública. Obrigada. Eu que agradeço. Até uma próxima. Boa tarde. O programa Artigo 5º desta semana mostra como a regulamentação de uma prática muito comum nas cidades brasileiras pode influenciar no mercado imobiliário. É o chamado direito de laje. Especialistas vão falar sobre o que muda com a regulamentação do direito de laje e os cuidados na hora de investir em uma propriedade que é compartilhada. O artigo 5º de hoje é às 8h30 da noite. E hoje a gente fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.